Hi, eu sou a Lele, bem-vindos ao meu canal! Gente, eu vou sair, vou pro shopping, porque tem uma novidade lá que a gente tava esperando... Oi, Mônia! Tô me lambendo! E a gente tem uma novidade lá, que é uma máquina que faz algodão doce. E eu falei pra minha mãe, e a gente vai lá pra fazer um algodão doce. Eu já tinha visto no Instagram, que é uma máquina, né? Você escolhe tudo o formato, e aí faz algodão doce. Mas não tinha aqui na minha cidade. Aí, quando eu vi na semana passada, eu falei pra minha mãe, a gente vai gravar, né, mãe? A gente tá indo hoje. Aqui é a minha mãe, a gente vai lá, a gente faz um evento todo, né, pra ir lá, mas a gente vai. Se vocês gostarem da ideia, já deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, tem vídeo toda quarta e sábado, e me segue lá no Insta. Então, mãe, vamos pro shopping? Vamos. Então, vamos. Gente, olha essa máquina que veio aqui de algodão doce, e lógico que a gente vai fazer, porque a gente, e a minha mãe, a gente ama muito algodão doce. Aí, eu li aqui as versões. E aí, vamos escolher. Olha, tem um novo sabor de São Páscoa. Chocolate branco, morango, frango e abacaxi. Aí, sim, quero comprar. Aí, tem todos esses modelos aqui. Aí, tem de 15 e tem de 12. O de 12, ele é mais simplesinho, ó. Que geralmente de uma cor só, né, ou assim, que não tem formato, aí ele é colorido. Aí, aí, mãe, eu gostei desse, gostei desse aqui de cima. Qual que a gente escolhe? Esse? É, esse. Eu gostei desse. Vamos nessa. Ó, tem que inserir, mãe. Peraí, deixa eu colocar meu cartão. Peraí. Aí, aí tem a maquininha do cartão. Ai, Gi, aqui, ó. É onde eu produzo o cartão. O cartão, o algodão. Aí, paguei, gente, com o cartão. Não dá pra colocar dinheiro, é só cartão. Ai, vai começar a mim. Oxi, oxi, tô perdendo. Como se pode, né? Ah, ele tá fazendo formato, mãe, aqui em cima. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, ele é muito bom. Não tem gosto. É, irmão. Será que o azar é diferente? Será que a gente gravou de pertinho? Olha, gente, como que ele é perfeito. E ele é bem consistente, ele não é fácil de tirar, né, mãe? Parece uma espuma, né? Aham. Mas, ó, esse aqui é um gosto, e esse é outro. É? É o amarelo. Cada um tem um gosto. Gente, cheguei em casa. Fui lá, dei uma voltinha. É, a gente fez algodão doce. Gente, é gostoso. É, cada cor tem um sabor, né, e é muito bom. Ele tem uma consistência um pouco diferente do que aqueles, é, tradicionais. Gente, só um momentinho, tá? Me ligando. Aí, gente, voltando. Comprei uns salgadinhos que tava bem vazio de novo a gaveta, porque agora é começo de mês, né? E começo de mês eu sempre compro alguns salgadinhos pra colocar. Dessa vez eu comprei só a Lay's, que é o que eu mais gosto. Ó, deixa eu mostrar como que tá aqui minha gaveta. Ó, o que sobrou? Um Doritos, um Cheetos, que eu tinha comprado bastante no mês passado, pra quem não assistiu o vídeo repondo aqui a gaveta, eu tinha comprado bastante Cheetos. Olha, eu não comi as pipocas, eu tenho que comer porque senão daqui a pouco vence. Esse, aí eu tenho um chocolatinho que eu ganhei comprando um açaí, e esse chocolatinho que eu ganhei no Dia da Mulher, que eu tenho que comer. Aí eu só comprei batata, Lay's, que é o salgadinho do momento. Aí, gente, vocês já comeram esse chocolate Milka? É uma delícia. Nossa, é muito bom esse chocolate. Aí, ó, eu comprei M&M também, que eu amo esse de amendoim. Aí eu coloquei, comprei quatro, né, Lay's. E eu gosto desse aqui, o verdinho. E o Milka, só que esse aqui eu vou deixar na geladeira, porque senão aqui é tão quente que derrete muito, então esse aqui não dá pra ficar na gaveta. Se bem que eu deixei aquele ali, né, mas... É que esse aqui tem que comer geladinho, senão ele é ruim. Ai, gente. Aí eu vou jantar, minha mãe comprou esfirra, meu pai, né, comprou esfirra. Aí eu vou jantar e depois eu vou estudar um pouquinho. Já volto. Gente, aí você pergunta pra pessoa, né, se tá estudando muito. Tô. Criou até uma araninha. Olha. Deu tanto tempo que eu não estudo. Olha isso. Cadê a aranha? Aqui. Gente, nem dá pra focar. De tão pequenininha que ela é. Focou. Olha. Tamanho disso. Pequenininho. É, tá precisando limpar essa mesa. Nossa, vou ter que tirar essa aranha daí. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Tem que passar um paninho nessa mesinha antes de estudar, né, mãe? Não. Minha mãe fica aqui só me observando. Então deixa eu limpar e depois eu estudo. Então, gente, eu sentei aqui pra mostrar minha postila de questões que eu achei na Shopee. É... Só pra você pesquisar. É... Provas anteriores ou questões Enem. É a postila que vocês conseguem achar. Aí eu comprei. Tava previsto pra chegar dia 14 de abril. Chegou ontem dia 7, que foi quinta. E... Gente, eu coloquei pra entregar aqui em casa. Só que, infelizmente, na hora que ele foi entregar, minha mãe não tava em casa. E é difícil, tipo assim, sabe? Não pegar minha mãe aqui em casa. Mas, né... Aí ele me ligou, o homem da entrega. Que entregar. Ligou falando assim, olha, eu tô tentando entregar a sua encomenda, mas eu não tenho minha em casa. Aí ele falou, posso entregar no seu serviço? Eu falei... É porque eu falei que eu tava no serviço, né? Aí ele falou, posso. Aí ele reclamou um pouquinho, mas... É, eu tento acompanhar pra não acontecer isso, de não ter ninguém em casa. Mas, lá na Shopee, tava marcado assim, entregue para logística. Então, eu não sabia onde que ele tava. Se ele ainda tava, sei lá, na cidade que saiu. Se tava em Bauru, se tava em Rio Preto. Eu não sabia nem onde que tava. E como tava previsto dia 14 de abril, eu falei, ah, ainda tem tempo. Semana que vem eu me preocupo, né? Tipo assim, de ficar, pedir pra minha mãe ficar em casa, né? Mas, tá bom. Ele reclamou um pouco lá na hora de entregar, mas tá bom, né? Tá bom. Acontece. Aí, ó. Deixa eu mostrar. Tem provas anteriores, versão atualizadas, mais recentes. Eu peguei de 2016 a 2021. Prova do primeiro e segundo dia. Gostei muito. Ele vem bem impresso. E vem essa parte aqui, ó. Com tempo, né? Que eu vou fazer com tempo que usa no Enem. E número de acerto. E anotações. Esse aqui eu vou usar porque eu vou... Amanhã é sábado. Vou estudar. Vou fazer as questões. Ó. Aí, como que são as questões. Deixa eu pegar de cima assim. É bem igualzinho. Opa. É bem igualzinho do Enem mesmo. Aí, tinha a opção de você escolher por matéria. Eles iam dividir por matéria. E tinha também apostilas de capa dura. E também apostilas de 2012 a 2021. E a diferença não era muito, não. Esse aqui eu paguei 47. Consegui o frete grátis da Shopee. E eu acho que o que tinha a partir de 2012, ele era 70. Se eu não me engano. E esse eu paguei 47. Então, a diferença não é muito, não. Assim, é porque eu realmente escolhi esse aqui. Porque eu não vou conseguir fazer tanto, tanto, tanto questões. Então, eu peguei os mais, assim, recentes. Ó. Então, tem tudo, 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 tudo. 2017. Já é aqui. Uma pochila bem grossinha. E chegou rápido, gente. Porque tava marcado dia 14. Chegou dia 7. Aí, eu vou fazer depois um vídeo falando se realmente foi útil. Se realmente vale a pena gastar esse valor pra fazer as questões do Enem. Porque eu estava imprimindo, né. Como eu falei no outro vídeo. Só que imprimir e deixar as folhas avulsa, também ele é bem complicado. Porque eu, nossa, eu fico meio atrapalhada. Ah, e com esse, essa pochila veio algumas folhas de redações, ó. Veio esse tanto de folha de redação. Junto. Veio assim. É ótimo também. Adoro folhas de redação. Então, ó. Eu tava imprimindo, ó. Eu deixava assim, aqui. Mas aí, fica essas folhas soltas e às vezes me incomoda. Aí, é isso. Então, por enquanto, eu ainda não usei. Eu não sei dizer se é válido pagar 47 reais, quase 50 reais uma postila dessa. Mas eu vou fazer, vou usar e depois eu venho aqui falar se eu gostei. E se foi útil gastar, né. 47 reais. Então, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog também, né. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau. Deixa o like. Tchau.